Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 2 da disciplina D, físico, química. Nesta unidade, aprenderemos sobre a segunda lei da termodinâmica. Entenderemos sobre o que se trata a segunda lei da termodinâmica e de que modo ela influencia nas reações químicas. Saberemos como calcular a velocidade de uma reação química e como classificar as suas reações. No assunto de cinética química, vamos descobrir como alguns fatores podem afetar a velocidade de uma reação química. E também vamos entender um pouco sobre equilíbrio químico e como calcular a constante de equilíbrio. É importante que você retenha os tópicos fundamentais aqui discutidos. Para isso, mergulhe no material de apoio assistindo às videoaulas, lendo os textos e completando os exercícios da unidade.